Você veja todo esse boom do crescimento imobiliário que a gente está vendo aqui na Arábia Saudita, transformação das cidades, moderna infraestrutura sendo instalada, tudo isso significa minério, há que suprir aço, cimento, novas ligas, fenômeno parecido a gente viu com a China 20 anos atrás, o chinês deixou o campo e foi para as cidades, então esse contexto da típica infraestrutura, muitas oportunidades. Do ponto de vista das novas tecnologias, a gente todo mundo está falando aqui o pós-petróleo, o que será a Arábia Saudita no pós-petróleo, o caminho é energia limpa e renovável, baterias de lítio, equipamentos fotovoltaicos, equipamentos de geração solar, a base disso é minério, não há nenhum tipo de energia limpa e renovável que não demande minérios, então eu acredito que a Arábia Saudita vai ser um grande país a estar consumindo minerais críticos, minerais estratégicos, só vejo oportunidades.